E aí galera, beleza? Hoje o vídeo eu resolvi falar sobre a mão direita, o desenvolvimento, ainda falando dessa questão toda de ritmo e tal, que é bem bacana. Uma coisa que me ajudou muito a desenvolver a mão direita foi tocar samba, bolsa nova, ritmos mais brasileiros. Então aqui eu vou passar uma coisa que ajuda muito, que é a questão do próprio polegar, fazendo a variação dos baixos. E aqui a puxadinha que tem, que rola muito na bossa, no samba. Então por exemplo, uma harmonia em que vai ter... deixa eu tirar um pouquinho mais aqui, né? Vai aparecer meus horários ali de aluno. Então aqui eu tenho um dó com sexta, um lá com treze bemol, depois um ré menor com nona, ré menor sete com nona, e um sol com sétima e com treze. E aí? Percebam bem, ó. E a coisa do abafamento aqui ajuda também na questão da confecção do ritmo, né? Mas o lance tá aqui, ó, nos dedos. Percebam bem o movimento, ó. Então aqui a onda é o seguinte, não existe só um padrão pra fazer as coisas, tá? O gente pode muito bem pegar um padrãozinho e nisso explorar as possibilidades que existem aí. Aí é colocar um pouquinho a criatividade em jogo, né? Em cena, na verdade, né? Então aqui, ó. Vou pegar aqui o acorde de dó sete mais, né? Esse aqui. Né? E aí eu pego, trabalho basicamente as cordas aqui, ó. Do meio, né? A quinta, entre a quinta e a segunda corda, né? E a sexta eu faço a variação de bordão. Essa coisa aqui, ó, ajuda muito mesmo a desenvolver rítmico, né? Rítmico já. Rítimo. Então na hora que eu pego a palheta, vou pegar uma palheta aqui atrás, ó. Eu vou tocar um rock, por exemplo, eu não vou ter simplesmente só a referência de palhetada pra baixo, de palhetada híbrida, de palhetada alternada, de nome que queira dar, né? Mas eu vou ter a minha referência também dos dedilhados, né? Porque, ó, o dedilhado, ó. Então eu vou tocar, por exemplo. Olha aqui, ó. Os graves, os médios e os agudos sendo trabalhados com o dedilhado. E aí na hora que eu pego a palheta, eu não tenho só essa visão de... Eu não tenho só essa coisa de pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, não. Eu vou ter várias referências de variação rítmica. E por isso que é legal estudar dedilhado. Por isso que no curso do Iniciantes, que eu botei pra vender aqui do que dá pra todos, eu falo pro Iniciante estudar o quê? Dedilhado, né? Esquecer um pouquinho a palheta e também treinar o dedilhado. Só que é difícil o dedilhado, óbvio. Mas não dá pra deixar de lado, porque desenvolve muito a tua percepção de ritmo e de como variar ritmo. Bom, gente, é isso daí. Eu espero que ajude aí. Eu fiquei... Mas toquei, né? Fiquei mostrando umas coisinhas aqui. E é isso. Observe bastante a minha mão aqui, né? E vejam se vocês conseguem reproduzir mais ou menos nessa pegada aí. É isso aí, gente. Um abraço e até amanhã.